Odeio isso nessas rações. Nesse vídeo eu vou te falar rações que eu comprei, inclusive famosas e que eu não gostei em alguns aspectos. Realmente, algumas eu até não comprei mais e eu vim dividir isso com você. Quem nunca comprou uma ração pensando que era uma coisa e encontrou algo que não gostou nem um pouco? Nesse vídeo eu vou te falar várias rações que eu comprei e que eu odiei. Algumas eu não voltei a comprar e eu tô dividindo isso com você. Comenta também quais rações que tu comprou e que tu não gostou. Teve algum ponto que te fez pensar, essa ração não serve pro meu cão, não serve pra mim. Comenta porque o teu comentário é muito importante. E não deixa de ver rações que eu não compraria. Dá uma olhadinha nesse vídeo porque ele complementa esse aqui que a gente tá falando. Já compartilha porque esse vídeo é de utilidade pública. Tô te trazendo toda a verdade. Te inscreve e ativa esse sininho aqui, ó. Tem muito vídeo top chegando. Então, família. Teve uma ração que eu comprei que tava com muito sucesso. A galera me pedia, me pedia, me pedia. E teve um ponto nela que eu odiei. Qual, professor? A ração Monster Dog. Na minha experiência como consumidor, isso é apenas uma opinião, eu comprei ela e ela veio muito, muito mal processada. Ela veio com um pedaço quase de um milho inteiro, como você tá vendo aí na telinha. Ela veio até com um pedacinho aí, ó, muito esquisito. Revelando que o controle de qualidade, pelo menos nesse saco, nesse lote, tava baixo. Revelando que ela foi muito mal processada. Eu realmente odiei isso nessa ração. Apenas a minha opinião de consumidor. A segunda ração que eu comprei e também achei muito ruim em determinado aspecto foi a Dog Power. Ela é uma super prêmio, mas que pra mim, como consumidor, não tem qualidade de super prêmio. A terceira ração, e a que englobra, Grand Plus Choice, Grand Plus Menu, Grand Plus Gourmet, é o fato delas não serem rações estáveis. Ela muda a qualidade em relação ao lote. E como que tu fala isso, professor? É a minha experiência, eu comprei várias e várias e percebia. Ora ela tava melhor, ora ela tava pior. Isso também se aplica à Guabi Natural. Ela é um pouquinho mais estável que essas outras? Sim, mas também acontece isso. O engraçado é que todas elas são da mesma empresa. Hoje, BRF Pet. A ração Biofresh, que também é BRF Pet, também percebi que andou piorando a qualidade, como tu pode ver aqui nesse vídeo. Nesse vídeo eu te mostro o grão antes e depois. E pelo grão tu já percebe a qualidade da ração, que caiu um pouco, infelizmente. A ração Bocão. Eu me senti enganado, apenas o meu sentimento, a minha experiência. Eu fui comprar essa ração, procurei na embalagem, não tinha corante sintético, corante artificial, não tinha dióxido de titânio. O que que eu pensei? Não tem corante. Quando eu abri o saco, o que que tinha? Um grão vermelho como esse que tu tá vendo na telinha. E a pergunta que não quer calar é, como que essa empresa pode ter chegado a essa cor, se ela não utiliza nenhum corante? Não tem corante sintético, não tem corante artificial, não tem dióxido de titânio? Aí a pergunta que não quer calar. Ou ela usou e não colocou na composição. Então eu acabei fazendo uma compra não transparente. Outra ração que tem um ponto que eu odeio muito, é a Especial Dog. Ela colocava na embalagem de suas rações, sem corantes artificiais. A gente via na composição o que que dizia? Corante natural caramelo. Que que o consumidor comeu como você pensava? Que se tiver algum corante, ali vai ser natural. Ledo engano. Era corante caramelo 4. Um corante que não é natural. Um corante que é sintético, que passa por processo químico sulfitoamônia. Acabava que eu e que você faziam uma compra não transparente. E por que que eles poderiam colocar o corante caramelo 4 e dizer na embalagem que era sem corante artificial? Por uma questão de nomenclatura no mapa, ele é classificado como sintético. Mas na prática, o que importa para o entendimento leigo do consumidor é que ela tem corante, que não é natural. A gente fez vários vídeos e criticou. Até que ela começou a melhorar. Nos lançamentos Especial Dog Life, Especial Dog Performance, ela já retirou todos os corantes. Ela reformulou a linha Ultra Life, como tu pode ver nesse vídeo. Zero corante. Entretanto, todavia, não obstante, a linha super prêmio dele, Especial Dog Prime, Especial Cat Prime, ainda tem o corante caramelo 4. Eu acredito que a empresa está mudando a sua direção e em breve ela vai retirar também da Especial Dog Prime o corante sintético. A ração Fabene. Também odiei a energia metabolizável dessa ração. Ela é uma ração prêmio especial e agora senta aí. Sabe quanto que ela tem de energia metabolizável? 3.200. Família, ela é uma prêmio especial. Prêmio especial tem que ter no mínimo 3.600. E é o mínimo para alimentar o cachorro e não emagrecer para um cão adulto normal. 3.200 é quase o nível de uma ração estándar de energia metabolizável. Pelo menos na minha opinião, na minha experiência. Odiei isso na ração Fabene. A ração premiata, essa que tu está vendo, também é uma super prêmio, mas que a palatabilidade é baixa para uma super prêmio. Não gostei desse ponto. A ração Cânister também me decepcionou na palatabilidade dessa ração. Vem com aquela propaganda almôndiga, tudo, mas na minha opinião de consumidor, na minha experiência dando aqui para os cães, isso é apenas uma opinião que eu estou compartilhando com você, os cães não gostaram. Então, nesse ponto, eu não gostei também. A ração Atacama mudou, sabia? Agora ela tem transgênico. Odiei isso também. Sem falar que ela também é uma ração que eu acho não estável. Ela muda a qualidade em relação ao lote. A ração Premier piorou, na minha opinião. Olha esse vídeo aqui. Mudou a composição, mudou a fórmula, mudou e, na minha opinião, piorou. Também não gosto, detesto, que a Premier usa. A Premier Nato e a Premier Seleção Natural. O consumidor leigo pensa que ela não tem conservantes artificiais, que ela tem realmente uma proposta natural. E tu vai ver na composição, ela vai ter conservantes artificiais. BHA e BHT. Isso mesmo. A Premier Nato e a Premier Seleção Natural terão conservantes artificiais. Pronto, falei. Então, de natural não tem nada. Só no nome. A ração Origens. Para mim, eu acho ela, na maioria, fraca. Você tem que dar mais quantidade para alimentar o cão. Pronto, falei. Odeio isso na ração Origens. A ração Pedigree. É uma ração Premium, que tem preço de Prêmio Especial, até de Super Prêmio. E vai ter farinha de subproduto. Ninguém merece. A ração Optimum, que também é da mesma empresa, Grupo Bars. É uma ração Premium Especial, que tem uma composição de Standard. Olha que incrível isso, que absurdo isso. Ela vai ter farinha de subproduto e farinha de carne e ossos. Eu não vejo ração Premium Especial com essa composição. Ração Premium Especial tem composição farinha de víscera de aves e farinha de carne e ossos. E coloca farinha de subproduto. A ração Ambi. Também não gostei, porque veio muito mal processada, com pedaços de milho aparecendo. A ração Alpo. Eu só vou te falar uma coisa. Sabe o que ela tem na composição? Farinha de pena hidrolisada. Ninguém merece. Eu acho que eu mereço o teu like, porque eu não sou patrocinado. Posso te trazer essas verdades, então o like não te custa nada. E é importante, compartilha. Esse vídeo é pra esclarecer, pra abrir a mente de todas as pessoas que compram ração pro seu cão. Te inscreve e ativa esse sininho aqui, ó. Tem muito vídeo importante chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.